Uma frase que o Arthur sempre brinca, ele fala assim, ó, casamento... É isso. Casamento... Hoje eu estava fazendo agora pra gente... Casamento é isso. É isso, né, Lolo? Estava fazendo um franguinho aqui, grelhando um franguinho. E o franguinho ficou assim... Um pouco cruzinho. É, não ficou ao ponto. Não ficou, né? É, porque frango tem que ser, né, gente? Não, frango tem que ser bem passado, tem jeito. Frango cru... Não dá. Aí, Arthur falou pra mim, não, meu amor, ficou meio cruzinho e tal. Aí eu fui lá e coloquei de novo na panela. E aí coloquei no prato... Com vontade, se esforçando, dando melhor. Aí coloquei no prato dele de novo. Tadinho, gente. Então, em vez de falar que continuava cru, ele começou a comer o frango. Porque casamento... É isso. Aí eu fui comer o frango achando que estava bom, que já estava ali, né? E aí não estava, gente. Continuava cru. E aí eu falei pra ele, eu falei, amor, está cru ainda? Por que você não falou? Não, já estava mais passadinho. Ainda não ao ponto. Mas estava borrachudinho ainda, né? Estava borrachudinho. Mas o que eu pensei? Vai ver que só o meu pedaço que está, e se eu reclamar de novo, né? Ela estava fazendo o melhor dela. Isso que importa. Obrigada, meu amor. Eu te amo. Beijo.